Foi agredida dentro de um mercado em São Paulo, após reclamar que um homem estava sem máscara. É verdade, Carol. E olha, o cliente, nesse caso, que se diz militar nas redes sociais, deu uma cotovelada e ainda torceu o braço da mulher. Toda a agressão foi gravada. A princípio parece uma provocação. A máscara mal está colocada. Mas aí vem a agressão. O registro foi feito pela Ana Cristina, de 52 anos, dentro de um hortifrute. E isso nem foi o começo da história. Quem foi que está reclamando que eu estou sem máscara? Eu levantei a mão prontamente, eu fiz isso. Foi aí que, segundo ela, ocorreu a primeira agressão. Ele me dá um primeiro empurrão para que o meu celular caia a primeira vez. Pega o meu braço, ele faz um giro com o meu braço para trás, me mobiliza e me joga no chão. E ali ele fica um tempo comigo, eu gritando, eu gritando. Ana Cristina conta que no mercado ninguém ajudou, nem clientes, nem funcionários. Eles me seguraram, eu fiquei presa, enquanto o rapaz foi embora. Mas ela conseguiu se desvencilhar. Consegui descer o estacionamento para filmar a placa do carro. Ana Cristina registrou um boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito no IML. Descobriu ainda que o homem que a agrediu diz ser do exército. Era o que constava na rede social de Ricardo Almeida. Mas essa informação não foi confirmada pelas Forças Armadas. Na página de Ricardo, havia ainda publicações de cunho machista. Tudo isso foi apagado após o vídeo da agressão viralizar. Procuramos Ricardo em casa, mas ninguém atendeu. O interfone, ela não está atendendo. No estado de São Paulo, o uso de máscara em estabelecimentos comerciais é obrigatório por decreto. O descumprimento da norma prevê multa de R$ 524,00 para pessoas físicas e R$ 5.025,00 para os comerciantes. O gerente do hortifruti, onde Ana Cristina foi agredida, confirma. É proibido a entrada sem máscara. É proibido. E aí o que vocês costumam falar para os clientes que entram sem máscara? A gente pede para repulhar a máscara. Ana Cristina, que é maçoterapeuta, iria voltar a trabalhar depois de um ano e meio parada por causa da pandemia. Vou ter que adiar. A gente pede para repulhar. A gente pede para repulhar. A gente pede para repulhar.